Isso faz ele ser o maior hacker do mundo, ó, um aparelhinho Tecnologia inusitada, melhores shorts de tecnologia diferenciada desse canal Esse celular literalmente cabe no seu bolso, ó, é um mini celular Será que ele funciona? Ó, ele já tá abrindo a caixinha ali, fazendo um box Tirou uns cartãozinho, que vem junto Uma capinha Uma capinha, porque precisa, né? Um mini carregador ali E tudo Os cabos, cabos, parece que é um fone, eu acho que é dois cabos Ou um cabo e um fone E o celular Olha só, gostou? Se inscreve no canal e deixa o like Aposto que você ia querer ter um desse O que você acha que é? Já deixa nos comentários aí Colocou uma pilha, uns negócios com um número Ah, é um relógio, olha que legal Um relógio bem satisfatório Que ele vai mudando ali depois que você configura Da hora Olha essa tecnologia Ventilador Relógio E termômetro Sua TV nunca vai ser assim Presta atenção, que tecnologia e que praticidade O cara tira as pecinhas Desmonta, coloca, a televisão Continua funcionando Que legal, né? Então se gostou, se inscreve no canal e deixa o like Olha que coisa, gente, legal Sua TV não faz o mínimo que essa TV mini faz Vamos ver Tem uma entradinha ali de carregador Mas Vamos ver Ela não é uma TV comum Ela é um carregador Em formato de TV Com duas entradas Bem bonitinhas E esse celular do futuro Que na verdade não é um celular É uma arma em formato de celular Só pra disfarçar e esconder E aí, você teria e usaria uma dessa? Eu vou surtar se não comprar uma dessa pra mim Olha isso Cola em tudo até na roupa da pessoa Olha só Uma câmera mini Se você teria uma dessa Deixa nos comentários Olha essa tecnologia Além de ser um mini aquecedor de mão Ele é magnético Gruda em qualquer coisa Chega até 65 graus E tem mais ainda Ele também é carregador de celular Esse é o relógio perfeito Pra quem gosta de carro Olha Parece uma roda de carro E ele gira igual uma roda Imagina isso no seu pulso E aí Você compraria um deles? Se você não tem ninguém Essa é a tecnologia perfeita pra você Um lavador de escosta Que também deve coçar também Eu queria ter um desse E aí Você teria um desse? Também serve pros pés Pras pernas E aí Essa é a tecnologia do futuro Um robô humanoide Igual uma pessoa de verdade Será que isso Vai dar certo no futuro? Se você teria um desse em casa Comenta e compartilha aí Olha que legal, cara Nossa, parece perfeito Dizem que é isso que diferencia A Apple dos outros celulares Uma máquina específica Pra pôr película Na verdade Eu já vi pra Android Pra celular geral Também pro iPhone junto Mas dessa em si Nunca vi Não sei se fica bom Será que vai ficar bom? Você já viu uma dessa Pessoalmente Deixa nos comentários aí Vamos ver se vai ficar bom Olha Ficou sem nenhuma bolha Se gostou Se inscreve no canal E deixa o like aí Pra mais vídeos como esse De tecnologia Olha essa tecnologia Um passador de vídeo Que ainda conta Quantos vídeos foi passado E curte também Olha que legal Você sabia que isso já existe? Um aparelho Tipo um óculos Que você vai pra outra realidade Mas não é apenas Uma realidade virtual É um celular Você vai clicando assim Como se estivesse clicando Na tela Normal E vai dando as funções Para o óculos É o Apple Vision O nome desse aparelho aí Imagina quando isso chegar no Brasil Quanto que vai custar um desse Cara A pessoa faz tudo ali Coloca O que ele tá fazendo com a mão ali É usando É clicando na tela Ele clica no ar Mas clica para o celular Porque ele joga uma imagem ali pra você E aí Você teria um desse também? Será que isso já existe no Brasil? Vamos ver Ele tá colocando uma moto Mas a moto não vai caber aí Não vai caber aí essa moto Ih Olha Ai Grandes coisas Nossa Eu gostei Eu quero um desse Eu quero um Quem ama videogame Vai querer Ter um desse Basicamente Parece um controle Ele tá desmontando Trocando a base Trocou a base Mas não para por aí Ele tá Vendo atrás Conectando algo Ah Um negócio que emite Sinal sem fio Agora um tecladinho Nossa Sem fio ainda E aí Teria um desse? Gostou? Segue e compartilha Isso faz ele ser o maior hacker do mundo Um aparelhinho Simples Que conecta no celular E o que será que esse aparelhinho faz? Desliga todas as televisões do shopping Cara Imagina Você sabia que o seu Android também pode fazer isso? É um aparelhinho simples com infravermelho Que você conecta ali E desliga todas as televisões E aí Quer ter o iPhone 13 de graça? É só usar essa capinha Que ninguém precisa saber que não é o 13 Só não vai ter lanterna E aí Se gostou Segue e compartilhe o vídeo Olha essa tecnologia pra proteção Um estilete Que corta normal Você pode se proteger Só que a pessoa nem desconfia Que o seu PopSocket É um estilete Olha só Ele gira Você pode fazer o que você quiser E ainda te protege